Mais uma vez mostrando Ilha de Cime da Sauer Construtora, quadra do mar, centro de Balneário Camboriú, uma vista esplendorosa, um apartamento por andar e muito espaço para você. Posso vir por aqui, posso vir por aqui também, uma sala enorme, né? São aproximadamente 60 metros quadrados nessa sala, aqui mostrando um apartamento já amobiliado e decorado, para que você entenda como ficam os ambientes. Temos um preço especial para o apartamento de número 1901. É uma oportunidade especial para o mês das mães e para o mês da Copa. O apartamento 1901, com um preço imperdível para você investidor que está procurando um bom investimento, um bom negócio, para você que quer morar e ser muito feliz com a sua família, ter um espaço, ter uma área de lazer completíssima, o 1901, com um preço especial. Sauer Construtora, na quadra do mar, telefone 3361-6007 e o site construtorasauer.com.br. Venha e aproveite, confira!